Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Gado, 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 gado E eu gosto de dotado 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 Eu vou gostar de te dar Eu vou gostar de te dar Eu vou gostar de te dar Eu vou gostar de te dar